Estudantes e profissionais da área da saúde, hoje é dia de testar o conhecimento sobre a fisiologia relacionada ao leite materno. O leite materno é recomendado pelo menos até os 2 anos de idade e deve ser exclusivo nos primeiros 6 meses de vida. O leite materno protege contra infecções, alergias e doenças crônicas como diabetes e hipertensão. Também ajuda no desenvolvimento cognitivo, tornando as crianças mais inteligentes. A mamentar reduz o risco de hemorragia pós-parto, câncer de mama, ovários e do colo uterino. Além disso, fortalece o vínculo entre mãe e filho, trazendo benefícios à saúde da mulher. E a nossa perguntinha é, o hormônio responsável pela produção de leite materno é progesterona, prolactina, estrogênio ou ocitocina? E a resposta é, o hormônio que produz o leite materno é a prolactina. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Juntos vamos levar o conhecimento e a informação ao mundo. VAMOS 1. VAMOS 3. VAMOS 3. VAMOS 4. VAMOS 3. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma